Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha só, a gente começa falando sobre o Bovespa, que tem uma alta modesta, apoiada no forte avanço das ações do Bradesco depois do anúncio do novo presidente executivo. A gente vai falar mais já já sobre isso. O pregão de hoje opera sem uma referência de Wall Street e com queda de preços das commodities no exterior. O dólar tem leve queda frente ao real em uma sessão de agenda morna e bolsas fechadas lá em Nova Iorque, em razão do feriado do Dia de Ação de Graças. E o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse hoje que o PIB potencial brasileiro segue crescendo, impulsionado pelas reformas promovidas recentemente. Para além das mudanças em regras econômicas, Galípolo também destacou a agricultura como um dos fatores importantes para o crescimento econômico. Sobre a inflação, ele afirmou que o processo de queda nos preços tem sido benigno e surpreendente. Ele também disse que o real tem se comportado bem, mesmo com um cenário externo desfavorável. E o Banco Bradesco emitiu um comunicado ao mercado nesta quarta-feira, informando que agora será comandado pelo executivo Marcelo Noronha, nome indicado pelo Conselho de Administração, para substituir Otávio de Lazare Jr., que deixa a função de CEO depois de cinco anos. Noronha é o atual vice-presidente responsável pelo departamento de varejo do banco. Na abertura do pregão desta quinta-feira, as ações do Bradesco disparavam 4,26%, depois do fato relevante. O mesmo comunicado também diz que a instituição financeira informou que Lazare agora vai ocupar uma das cadeiras do Conselho de Administração. E a Apple registrou uma queda nas vendas de smartphones vendidos na China durante o período de compras do Dia dos Solteiros. A empresa ficou atrás de rivais domésticos, como a Huawei e também a Xiaomi, que tiveram fortes crescimentos. Os dados foram compilados pela Counterpoint Research. Durante as duas semanas registradas, o número de celulares da Apple vendidos caiu 4% em relação ao ano anterior. Em relação à comparação de números de unidades vendidas pela Huawei e também pela Xiaomi, cresceu 66% e 28% respectivamente. Analistas atribuem um desempenho lento da Apple a problemas em suprimentos, que restringiu a disponibilidade do iPhone 15. Esse foi o CNN Mercado, que volta às 5 para as 2 da tarde, com o Fernando Nakagawa e mais atualizações. Você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde. 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 Obrigado.